Enquanto países avançados, como os Estados Unidos, demitiram mais de 30 milhões de pessoas no mercado formal de trabalho, o Brasil, que tinha 33 milhões de pessoas em regime de CLT, preservou 11 milhões de empregos. Perdeu 900 mil em abril, perdeu 300 mil em maio, perdeu 10 mil em junho e praticamente acabou o impacto inicial, pelo menos, sobre o desemprego. Nós preservamos 11 milhões de empregos formais e, ao mesmo tempo, lançamos uma camada de proteção social para 38 milhões de invisíveis, entre desassistidos, possivelmente 6, 7, 8 milhões, as contas ainda estão sendo feitas, e outros 30 milhões de trabalhadores informais, excluídos do mercado de trabalho, exatamente por excesso de encargos trabalhistas, falta de flexibilidade no nosso mercado de trabalho. Esses problemas ainda estão conosco. Ainda estamos redigindo as medidas finais desse período de auxílio emergencial. Medidas de crédito, que foram anunciadas na semana passada, com o dinheiro finalmente chegando na ponta. E, de outro lado, a reformulação do auxílio emergencial, que nós vamos estudar também, juntos com o Congresso, dentro de um contexto que estamos ainda ensaiando sobre o Código de Renda Brasil. Essa é uma construção que teremos que fazer juntos, exatamente porque a pandemia revelou algo que nós suspeitávamos há muito tempo, que de 106 milhões de brasileiros, de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. Então, são 50 milhões de brasileiros sem a perspectiva do emprego formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também. Bom, dentro dessa floresta, voltamos agora, ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há um, dois meses pela frente de dificuldades, pelo menos. Mas já estamos voltando. E, nesse sentido, de novo, eu reforço que o Congresso brasileiro está surpreendendo o mundo. O ano passado, fizemos juntos uma reforma da Previdência que países avançados não conseguiram fazer. E nós demonstramos maturidade, serenidade, capacidade de trabalho e fizemos as reformas. E, esse ano, da mesma forma, enquanto estávamos enfrentando a pandemia, votamos, os senhores, na verdade, votaram por meios virtuais, aprofundando as reformas. Saneamento, agora, logo à frente, gás natural, abrindo os horizontes, destravando os investimentos para a frente. E, agora, retomando os trabalhos com essa comissão mista sobre a reforma tributária. Então, o nosso primeiro passo, e eu digo, dentro do que foi combinado com os líderes e com o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, do Senado, o presidente Davi Alcolumbo, nós retomamos a reforma com o espírito, dentro do combinado, completamente construtivo. em vez de mandarmos uma PEC que pudesse colidir com duas outras PECs que já estão no Congresso, a PEC do deputado Baleia Ross, de um lado, que aborda os impostos sobre consumo, de outro lado, a PEC que está no Senado, do ex-deputado Raul Lee, que aborda outros impostos sobre consumo, impostos indiretos, imposto de renda, ela é mais ampla. Nós vamos mandando, então, as nossas propostas para que sejam analisadas pela comissão mista e sejam, então, ou modificadas, ou melhoradas, ou encaixadas pela comissão mista, tendo, também, por comparação, o que já está na Câmara de Deputados e no Senado. O nosso primeiro movimento, então, o nosso primeiro passo nessa direção é exatamente o primeiro grande imposto sobre consumo, que é um tormento, é parte do manicômio tributário brasileiro. para os senhores terem uma ideia, só a extinção do PIS com fins extingue 100 regimes especiais, que torna absolutamente inóspito o ambiente empresarial brasileiro. Dentro dessa floresta, voltamos agora, ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há um, dois meses pela frente de dificuldades, pelo menos. Voltamos agora, ainda sem terminarmos o esforço emergencial, porque ainda há um, dois meses pela frente de dificuldades. pelo menos.